Galera, olha isso daqui. Eu fiz esse depósito de 10 mil reais no dia 2 desse mês. No dia 10, eu já saquei 700. No dia 14, eu já saquei 5.700. No dia 20, eu já saquei mais 4.700 reais. E ainda, aqui na Ikeoption, eu já tenho mais de 14 mil reais pra sacar. Ou seja, eu botei 10 mil reais, fiz mais de 20 mil reais em menos de duas semanas. Nesse vídeo, eu vou te ensinar a ganhar isso. O que aconteceu? Só esse ano, eu fiz mais de 1 milhão de reais com opção binária, com várias coisas que eu trabalho no mercado financeiro. Esse vídeo, eu vou te explicar alguma coisa, como que eu dei essas vibras à volta na minha vida. Pra você que não sabe, pra você que não me conhece, eu sou youtuber. Minha vida inteira tá documentada no YouTube. Você pode olhar, só botar lá charcão. E, cara, eu já tentei vender curso. Eu já tentei fazer drop-team. Eu já tentei fazer a faculdade e terminar a faculdade. Eu saí, não deu pra mim. Eu já tentei bombar muito o canal do YouTube pra ganhar de AdSense e não conseguir. Ou seja, eu tentei 1 bilhão de coisa pra ganhar dinheiro e não conseguir. E, graças a Deus, eu me achei nas opções binárias. Tô faturando uma grana muito alta. E, depois de tanto vocês me pedirem, tá aparecendo aí na tela. Eu já sou bastante conhecido nesse meio. Eu resolvi fazer esse curso pra trazer pra vocês todas essas informações e como eu consigo ter tanto positivo. Entre erros e acertos, galera, minha taxa de acerto tá muitíssimo alta e você vai acompanhar isso comigo. Só hoje, só nas operações de hoje, como vocês podem ver aqui, eu tive 11 acertos e 3 erros. Olha o tanto de dinheiro que eu já não ganhei. Isso só hoje. O que que vai acontecer? Nesse curso, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber de opções binárias. E, além disso, diariamente, eu vou passar pra vocês sinais que você não precisa entender. Você não precisa entender. Você vai copiar tudo o que eu faço. Você vai copiar tudo o que eu faço e você vai ter os resultados que eu tenho. Porque você vai fazer exatamente tudo o que eu tô fazendo. A partir disso, você vai conseguir ter o mesmo acerto que eu tô tendo. Óbvio que tem dia que a gente erra e tem dia que a gente acerta. Só que a nossa taxa de acerto dos últimos 10 anos não teve um mês que a gente terminou negativo. Nenhum mês. Todo mês a gente faz uma porcentagem alta. Todo mês eu consigo tirar aí, pô, 100 mil reais por mês mínimo. Eu consigo tirar com uma banca alta que eu tenho. Você pode entrar com a sua banca pequena de 100 reais, 200 reais. Ou pode entrar com uma banca maior de 5 mil, 10 mil reais. Depende do quanto você tem. Com qualquer quantia de dinheiro que você entrar na plataforma, você vai conseguir lucrar a porcentagem que eu lucro. Porque você vai me copiar em tudo que eu faço. Com o dinheiro que eu ganhei no mercado financeiro, eu consegui, graças a Deus, comprar esse meu apartamento de frente pra praia que vocês estão vendo. Um apartamento incrível. Além disso, eu comprei o meu carro, que vocês vão ver. Comprei um carro pra minha mãe. E com esse dinheiro eu tô conseguindo realizar todos os sonhos que eu já pude ter. E além disso, galera, eu já vi muita gente por aí tentando vender curso, tentando vender coisa que não funciona. E muitas vezes já pode ter acontecido com você, de você pegar o seu dinheiro suado e tentar botar na mão de uma pessoa pra ela operar e ela acabar te roubando. Então assim, nesse curso você não vai botar o seu dinheiro na mão de ninguém. Você mesmo vai operar o seu dinheiro, o dinheiro vai ficar sob sua custódia, o dinheiro vai ficar na sua mão e não tem como te roubarem. A única chance de você perder esse dinheiro é se você tentar operar sozinho e acabar perdendo essa grana. Mas se você copiar tudo o que a gente tá fazendo, todos os sinais que a gente vai mandar pra você, você vai ter exatamente os mesmos resultados que eu tô tendo, que no mês a gente nunca fica negativo, galera. E eu tenho certeza que você vai conseguir levantar uma boa grana. E o principal que eu vou falar aqui pra você, Charcão, entrei, não tô tendo resultado, não gostei. Eu devolvo integralmente o seu dinheiro sem burocracia nenhuma. Então você não tem nada a perder. Você não vai perder nada justamente porque se você quiser, eu vou devolver o seu dinheiro a hora que você quiser. Só você falar, Charcão, não gostei, eu devolvo o seu dinheiro na hora. Então você não tem nada a perder. Compre o curso, tenta entrar no projeto que você vai ver. Lembrando que as vagas são limitadíssimas. Então já tenta comprar o mais rápido possível, porque eu não sei quanto tempo que eu vou conseguir segurar essas vagas. E você tá vendo aqui o resultado, quanto que a gente consegue dobrar o dinheiro. Super tranquilo. Óbvio que vai ter dias que a gente vai errar. Nada é garantido. Não existe garantia no mercado financeiro. Mas o que eu posso mostrar pra você é resultado pregresso. Eu posso mostrar pra você os resultados que eu tive no passado. E isso eu tô mostrando pra vocês agora. O tanto de dinheiro que eu tô ganhando, eu e meu sócio, o tanto que a gente tá fazendo. A gente juntou nossa experiência de mercado financeiro e tamo conseguindo trazer esse curso pra vocês. Aproveita. E aí você tá duvidando, não tá acreditando muito que é verdade ainda. Esse seu dinheiro que vai tá na corretora da IQ Option, que eu acabei de mostrar pra vocês, os mais de 14 mil reais que tá aqui, que eu posso sacar a hora que eu quiser. Eu vou sacar esse dinheiro junto com vocês agora, ó. Essa daqui é a retirada de fundos. Quando eu posso sacar, olha pra onde eu posso sacar. Posso sacar Visa, Itaú, Escrio, Caixa, o que você quiser. Qualquer banco do mundo você pode sacar. Aqui o dinheiro que eu já tinha sacado, que eu falei pra vocês, ó. 5.700 mais 4.000, todo o dinheiro dos meus saques aqui. E eu vou sacar agora pra vocês, ó. Só clicar aqui em retirar fundos, eu vou sacar 4.000 reais. Acabei de fazer a retirada. Seu pedido de retirada foi aceito. Como vocês viram, acabei de sacar mais 4.000 reais tranquilamente. É isso que você vai fazer da sua casa. O que você vai fazer agora? Você vai descer aí e vai comprar o curso. Compre o curso agora rápido. Se já tiver acabado as vagas, como o curso é muito personalizado, exclusivo, se já tiver acabado as vagas, manda um e-mail pra gente, tá aqui embaixo, que a gente te avisa assim que novas vagas forem liberadas. Mas desce e já compra o curso o mais rápido possível pra você não ficar de fora. E a partir do momento que você comprar o curso, começar a operar, ver o dinheiro entrando, sua família ver a grana que você tá ganhando de casa, você vai ver o quanto que sua vida vai mudar. E depois você me agradece. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado, galera.